Troque suas próteses removíveis ou dentaduras por dentes fixos em até 24 horas. Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! Na noite de sábado, 26 de junho, na cidade de Guaxupé, foi preso no bairro Vila Progresso um homem de 68 anos lutando com sua esposa de 64 anos. Segundo informações da polícia militar, a família comemorava o aniversário do autor e durante um desentendimento familiar, o homem entrou para o quarto e saiu com uma arma de fogo. E para evitar uma tragédia familiar, a esposa entrou em luta corporal com o autor. Com a chegada rápida da equipe de policiamento GPMOR, o autor foi flagrado em luta corporal segurando a arma de fogo e a esposa tentando tomar a arma do autor. Ele foi desarmado pela polícia militar e preso. Também foi apreendido uma faca que o homem, além da arma de fogo, também usou para ameaçar os familiares. Vivemos em nossa cidade o pior momento da pandemia. A luta contra o Covid ainda não acabou. Usar máscaras e lavar bem as mãos tem que virar hábito. Evite abraços, beijos e apertos de mão. Sem culpa, dessa vez por amor. Quanto mais seguirmos as orientações e respeitarmos as determinações, mais cedo poderemos voltar a ter uma vida normal. Pequenas atitudes com grande empatia podem salvar vidas. Faça sua parte. Prefeitura de Guaxupé Prefeitura de Guaxupé O que é isso?